Então meus amores, tô começando um vídeo aqui no meio da rua Os passarinhos tá aqui falando comigo Mas gente, tô começando um vídeo aqui porque eu tô indo pro meu serviço Eu comentei no vídeo anterior, né? Que eu ia gravar um pouquinho lá no meu serviço e tudo mais E a máscara tá aqui na minha mão porque eu tirei pra falar com vocês Senão vocês não entendem nada Aí gente, eu tô indo pra lá agora Eu tô indo a pé Porque eu já falei pra vocês que minha cidade é pequena Então por ela ser pequena tudo se torna perto, entendeu? E além de tudo, a minha bicicleta tá estragada Então de todo jeito eu tenho que ir a pé Então eu chegando lá, eu gravo um pouquinho pra vocês, tá? Eu espero que vocês gostem desse vídeo Ignorem qualquer barulho, enfim, é isso, tá? Gente, eu vim aqui num quartinho no fundo Deixa eu... Eu vim aqui num quartinho no fundo, que também é um banheiro Só que fica guardada as coisas aqui dentro também, sabe? Do que vende na loja E eu vim aqui conversar com vocês um pouquinho Falar que eu vou tentar gravar, né? Também vou pedir permissão pra patroa Se eu posso gravar sim ou não Aí aqui eu tô na parte do fundo, tá? Aí a loja fica lá na frente Eu vou mostrar aqui mais ou menos pra vocês Como que é aqui no fundo, tá? Bom, acho que dá pra vocês escutar Caminhão passando, né? Essas coisas que aqui é a menina Ó Aqui é tipo um banheiro lá privado Só que também, ó, gente Tem balancinhas Coisas que vende na loja, entendeu? E é isso Ok, gente Olha, aqui é a parte do depósito também Ali é a porta pra onde a gente vai pra loja, tá? E aqui é a parte do banheiro Que eu falei pra vocês Que também guarda coisas da loja, tá? Mostrei mais ou menos pra vocês Eu acho que vocês entenderam, né? Ó Olha só Mostrando, ó Limangueira que a gente usa pra lavar Aqui tem que a gente usa pra lavar também Ó Balde, essas coisas Tá vendo? O espelho e a porta que a gente vai pra loja principal Deu pra entender, né? O espelho e a porta que a gente vai pra lá O espelho e a porta que a gente vai pra lá O espelho e a porta que a gente vai pra lá E aqui no outro dia finalizar o vídeo, né? A minha cara fazer isso Começar a gravar num dia e finalizar só no outro Mas enfim, gente Tentar resumir aqui rapidão Pro vídeo não ficar um vídeo longo, tá? Gente É... Ontem que foi no sábado Hoje é domingo Eu gravei um pouquinho, né? Lá do meu serviço Eu não gravei o que eu tava fazendo Só fiz tipo um mini tour por lá, né? E gravei um pouquinho antes conversando com vocês Enfim, gente Eu queria falar pra vocês Que lá eu trabalho de atendente, né? Eu atendo Porque lá só trabalham duas pessoas Eu que sou a funcionária A funcionária E a patroa, né, gente? Porque é uma patroa Ela é uma mulher, dona da loja E aí, gente É... Eu trabalho atendendo Só que lá eu também lavo o chão É... Lá porque eu tenho que lavar o chão Um dia sim, um dia não Limpo aquelas partilheiras Tudinho que eu mostrei pra vocês Eu tenho que limpar Porque lá é a avenida E como passa carrimoto toda hora Aí a junta muita poeira, sabe? Então eu tenho que limpar Um dia eu limpo a uma partilheira Outro dia eu limpo a outra Assim, entendeu, gente? Mas eu tenho que limpar todas as partilheiras Pra tirar a poeira E lá também eu monto cestas Quando a patroa não tá Eu também tenho que montar cestas, gente Porque... Lá vende produtos do Avon Da Natura Boticário E esses trem E também vende cestas Se você quiser presentear alguém Da sua família, entendeu? Lá é o lugar ideal Porque vende cesta E monta com os cinhos Com produto, chocolate Essas coisas, sabe? Aí, gente Lá eu trabalho das oito A uma De segunda a sexta E no sábado Eu trabalho das oito A meio-dia Entendeu, gente? E aí Só no mês de agosto Antes de eu entrar lá Ela conversou comigo Que no mês de agosto Ela quer que eu vá Um mês inteirinho De manhã E de tarde Porque ela vai tirar férias Tá, gente? Se o celular estiver tremendo um pouco Que na hora que eu tô Segurando com a mão, tá? Não tem tripé aqui Porque eu quero gravar rapidão E... É isso, gente Eu não gravei muito pra vocês Porque eu ainda tô nos primeiros dias Sabe? E eu tenho um pouco de vergonha Sabe? Mas, gente Conforme o tempo Eu for ficando lá Eu vou gravando pra vocês mais Entendeu? É... E eu mostrei pra vocês Entendeu? Um pouco de lá E tô explicando agora pra vocês O que eu faço lá, gente E... Pra mim é um serviço Que vai dar muito certo, gente Porque não é um serviço Tão cansativo Eu tenho Tenho minhas obrigações Que eu tenho que fazer Ela me explicou tudo Indireitinho Mas, gente É bom que eu trabalho até uma hora E depois eu tenho a tarde livre Pra eu poder gravar Pra eu poder ficar com meu filho Ajudar ele a fazer as tarefinhas Entendeu? É... Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa Pra falar Que eu tô meio esquecida E quando eu finalizo o vídeo Que eu vou lembrar Que eu tenho mais coisa pra falar Mas, gente Eu acho que é só isso Deixa eu ver É, gente Eu acho que é só isso Se eu tiver mais alguma coisa Pra falar Depois Em outros vídeos Eu explico melhor Mas É isso, gente Nossa Nossa Eu bati aqui na xícara, gente Mas, gente Eu acho que é só isso Peraí, gente Não É porque às vezes Eu quero falar as coisas E eu esqueço, entendeu? Mas, gente Mostrei aí um pouquinho Pra vocês No minuto Por lá, né Expliquei agora O que é que eu vou fazer Naquele emprego No meu novo emprego Que eu tenho muita fé Que eu tenho muita fé Que vai dar muito certo Entendeu? Esse meu novo emprego E é isso, tá, meus amores É Espero muito que vocês gostam do vídeo, tá? Foi só um minutozinho Mais eu explicando Porque no meu vídeo De respondendo perguntas Eu falei pra vocês Que ia trazer um videozinho No meu novo emprego Entendeu? Porque, gente Esse canal Que eu criei Pra compartilhar minha vida, né Ele é tipo um diário da minha vida Eu gosto de compartilhar Todos os meus momentos bons E também compartilho Meus momentos ruins Com vocês, gente Porque aqui eu sou realista, viu? Mas, enfim, é isso, tá? Meus amores É um super beijão Não se esqueça De deixar muito like E se inscrever Se não for inscrito Me seguir lá no Instagram Que é o O Valor Cristina Oficial Compartilhar com os amigos Entendeu? E comentar muito Muito, muito Muito Tão mesmo Que eu tô ouvindo Todos os comentários Tá, meus amores É isso Ah, e outra coisa Antes de finalizar o vídeo Que é rapidão E o Henrique fica com minha mãe Tá, gente? O Henrique não acorda cedo O Henrique ele acorda À 11 horas da manhã Até porque ele vai dormir Muito tarde Ele vai dormir de 11 horas De meia-noite Todo dia Então essa já é a rotina dele Entendeu? Então, como ele dorme Até 11 horas da manhã Então a minha mãe Fica com ele Das 11 até as 1 Mais ou menos Cuidando dele Entendeu? E nesse período Ele fica com minha mãe Minha mãe que cuida dele Pra mim Era só isso que eu queria falar Agora sim Um super beijão E até o próximo vídeo Tá, minha gente?